Música Hoje é dia de festa aqui na Petra S Nós vamos mostrar os vestidos de festa mais maravilhosos do mundo, né? Sim, momento de formatura, agora segundo semestre tem um monte de casamento, formatura, enfim, um monte de evento Eu quero primeiro o que eu amei de faixão Ah, eu quero isso aqui Não, olha o que é esse vestido, gente Super tendência Eu, pra mim, esse aqui é o vestido mais lindo, eu acho que eu vi nos últimos tempos Lindo, né? É estampa exclusiva, né? Flashdor sempre trabalha com estampa exclusiva Tá dentro do solto Fora o caimento da Flashdor Fora o caimento, assim, vai super bem pra um casamento dia Lindo, lindo, lindo Ele fica lindo, né? E aí, também, aproveitando que a gente já tá mostrando as estampas Olha que luxo Olha esse, que luxo também Também Flashdor Também Flashdor, estampa exclusiva Não, umas propostas, assim, bem caras Bem diferente Não, e propostas diferentes, né? Bom, e aí, assim, ó, queria falar um pouquinho, né, Karine? Que agora, assim, tá muito moderno pras madrinhas, né? As noivas têm pedido muito o nude Então, assim, a gente tem vários nudes Fica muito chique Esse daqui até é uma numeração bem maior Olha, lindo Ele é um 44, 46 Não, porque é esse picote aqui, né? Ele é todo modelado Esse aqui, eu acho ele, assim, uma coisa muito maravilhosa Esse, ele não sai de moda, né? Que é o Tomara que Caia Cada ano ele vem um Tomara que Caia diferente Lindo, lindo Bem pontudo, ele fica bem estruturado E outra coisa também que tá bem na tendência São as corzinhas, né? Os pastéis, né? Os pastéis Os pastéis Exatamente Então, assim, a gente tem A gente trouxe esse azul clarinho Esse aqui é uma cor de lavanda, não é? Tá lindo Fica lindo Ele tem um bordado também Agora, aqui, outro azulzinho Bem bebê Eu achei Não, é um azul bebê Ele puxa quase tão fina Olha esse Olha isso aqui, gente Todo bordado Não, maravilha Uma delicadeza, assim, né? Olha esse tipo de bordado também Lindo, né? E aí eu tenho um outro também aqui Também que as formandas adoram E uma coisa que é legal Verdinho Verdinho Uma coisa que é legal a gente falar também Cabe que a gente tem uma numeração Por exemplo, esse aqui é um 34 Ah, porque às vezes tem meninas muito magrinhas, não é? Que às vezes tem dificuldade de encontrar uma formanda, uma madrinha Então a gente tem o 34, mas a gente também tem o 50 Isso é bem legal Olha esse aqui Não, aqui dá pra vestir Não, isso aqui Isso aqui É uma coisa, assim, ó Maravilhosa Esse vestido é um luxo É Porque ele é todo Ele é sereia ainda Tem todo esse caimento maravilhoso Essa saia, né? Que agora vem bem forte Também mais armada E esse verde, né? Que é o verde oliva que eles chamam Que vem também super forte Ele é todo aberto nas costas Pois é E esse tule aqui, ele é pra quê? É pra fazer um charminho? Ele é só pra fazer um charminho É Falta do ombro Porque você é botar assim pra pôr aquele bracinho Só pra tapar o bracinho É um luxo Um luxo E pra terminar Eu queria mostrar também esse Que é bem formando Olha que lindo Ele até desfilou no nosso desfile do lançamento da coleção Primavera-Verão Ah não, e pra terminar a gente tem que mostrar esse aqui também Vamos roubar mais um aqui da Arara Porque é um mais lindo do que o outro E a gente quer tirar todos Esse também vai super bem pra um casamento dia Eu tô numa vibe assim, estampada Super estampada Então imagina isso aqui numa praia Num casamento dia, praia Que lindo Nesses casamentos que estão tendo agora Tem muita gente casando durante o dia Com certeza Também quero aproveitar e mostrar esse daqui Que é outro que é bem pequenininho É bem uma moda jovem Agora pras meninas que tem os debuts Tem as festas de 15 Tem a temporada de muitas festas Então assim, aqui na Dedrez tem muito vestido de festa As mães não precisam ter dor de cabeça Não precisam Acaba tendo perna por aí Porque a Dedrez atende assim, ó A todos os estilos Uma loja só de vestidos Desde o vestido casual Até o vestido de gala Como vocês estão vendo E também as pequenininhas Também A gente tem desde o número 1 A gente tem festinha pras meninas Também a gente tem que mostrar agora A coleção nova de criança que tá linda A gente tem que mostrar Tá linda, vamos ter que chamar as nossas modelos de plantão E convidá-las pra virem aqui Mas então todos os nossos vestidos também estão no site Dedrezpo.com.br Dá pra olhar lá Mas não tem como vir aqui experimentar, não é? E se apaixonar Exatamente E assim, aqui a gente dá uma consultoria, né? Claro, com certeza O que que fica bem com a cor da pele Os acessórios Os acessórios Os acessórios, a modelagem Porque às vezes as pessoas pensam muito na cor Mas principalmente Antes da cor é a modelagem Com certeza Que é o que emagrece Dedrez aqui no coração do Minhos de Vento Na Oceana de Abreu Esquina Cobarão de Santo Ângelo E com super estacionamento É muito tranquilo vir aqui E aqui todo mundo se acha E aqui todo mundo se acha